Oi Pop, tudo bem? Hoje eu ganhei a Miraculous Life Porque atualizou Deixa seu like, like, like Pop, é? Se inscreve então, abre o vídeo E o Miraculous Life atualizou e chegaram várias coisas Chegou inclusive um novo lugar E esse novo lugar é a escola por dentro Então bora explorar E tem como decorar Então bora lá Então vamos transportar ela direto pra sala Uuuuh Olha só E como desenhar na lousa Eu vou querer, ó, eu vou desenhar Ó Pop, vou fazer um coraçãozinho Pera aí, eu tive uma ideia A gente faz assim, ó E ó, é muito satisfatório Faz o formatinho Ó lá E vou escrever like e pop Grave o like aqui em cima Like e o pop aqui Pronto, agora sim Um sorrisinho Beleza Então bora lá Vou colocar aqui o pessoal sentado Vou colocar aqui, ó A Chloe aqui Não, onde que a Chloe senta no desenho? Chloe senta aqui, ó Aqui A Rose Aqui A Rose Juleika Juleika aqui Alia Aqui Marinette O Adio vai ficar sozinho hoje Que o Nino ainda não tem no jogo E nem a Sabrina Chloe Vamos deixar a Chloe e o Adio então juntas Então bora lá Coisas do cardamarinette Mas não queremos O que é isso aqui? Uma câmera? O que seria? É nova Bom, vamos colocar então Vamos colocar essa câmera Aqui Porque eles vão fazer uma sessão de fotos Eu também quero colocar essa plantinha Ah, mas só dá no chão Ué, ali Pronto Aqui temos mais coisas O que é isso? O que é novo? Gente É negócio de colocar atrás da porta Pra ela não bater? Belinha Ah Coloca aqui nos comentários Não tô enxergando muito bem, não Aqui, ó Mochilinha da Marinette Eu vou colocar aqui do lado Da mesa dela Colocar uma Uma sacolinha também Assim, ó Na área Que ela levou um lanchinho Pra escola Computador novo Da bustier Da professora Ah, tem como virar Ó Ó Não sabia que tinha como virar O que é isso? É um livro Coloca na mesa dela O que é isso? Celular Ou espelho Bom, vai ser um celular hoje Pronto E vamos pintar a parede? De rosa Gente, eu não quero pintar nada, não Socorro Oi, eu vou Eu pinto De alguma cor Eu quero A sala Ela vai ser Essa aqui, ó É uma sala bem fofinha E o chão Eu vou deixar isso Olha lá Minha sala de aula Não, eu vou voltar Papel de parede normal Aê Tem como pintar as mesas Não Eu vou ter que pintar A da Marinette Vai ser essa O Adriano Vai ser Não O chão não Calma, calma, calma Aê O da Chloe Precisa ser amarelo Aqui Da Juleik E da Rose Vai ser este Olha lá Aê Mesinhas colori Ah Podia ter como pintar o armário A mesa da professora Vai ser vermelha Não, tem que ser laranja A cor do cabelo Da Da Proustier Olha lá Aê Quero colocar mais coisas Ela ali é lancheira Da Marinette Não é mochila Ok O que mais Ah, mas forou Vou colocar na mesa da professora E essa outra aqui Vou colocar na da Marinette E esse computador Também vou colocar na da Marinette O que aí Era uma atividade Que usa computador Entendeu Ixi, não cabe Poxa, que pena Podia dar, né Imagina, só Deu Não, então calma Que se coube nessa Cabe na Marinette Pera, como que Ah, não vira Não, então pera Tá pronto Opa O que é isso? Isso aqui é novo É a bolsinha da Chloe Vamos colocar aqui do lado Colocar aqui na mesa Aê Aê Acho que acabaram os itens novos Mas eu vou colocar um livro aqui Da Ladybug Marinette Do XY Opa Uma maçã Nova Deixar na mesa da Da Jill Lake Maçã Essa mochila aqui é Do Adrian Não sei Não é do Adrian não Mas ok Vai ser hoje Hoje vai ser do Adrian Acho que acabaram Ué Isso aqui não tinha Por que que não tava aparecendo Eita Por que que não tava aparecendo Vocês viram Não tava Eu que não vi O que que é isso Falou que é isso aqui Não Gente, tá aparecendo do nada Uns itens novos Gente, não tava Eu tô falando Não tava Gente, eu não tô Que isso Eu não coloquei essa mesa Acho que tá meio bugadinha Tá, mas eu vou colocar aqui Vai ter a câmera aqui perto Pra tirar foto Vai ser o globo Beleza Não tem mais nada, né Agora acabou Beleza Então tá pronto Tchadá Pops Então finalizamos aqui a decoração E agora eu vou fazer um uniforme Pra Marinette Pra ela usar aqui na escola Então bora lá Na costura Eu quero fazer bem no tom de rosa Por que? Ela gosta de rosa Certo? E essa blusinha aqui Ela tem muito cara de uniforme Então eu acho que eu vou usar ela E também eu vou fazer calça Beleza? Essa aqui tá perfeita Cor Ó, 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 ó Não, tudo a mesma cor, vai Agora Estampa Eu não queria fazer uma coisa muito exagerada Porque é um uniforme Sabe? Uma coisa mais light Assim Essa mesmo Agora Eu vou colocar Isso aqui é a cara da Marinette Tem na blusa dela Original Pera, deixa eu ver qual que é melhor Isso aqui eu vou colocar atrás Ó, isso aqui eu vou colocar atrás É só essa Ó lá Ó E aqui na frente eu queria colocar uma dessas Assim Ó, isso aqui é o que tem na blusa dela Eu vou colocar Vou colocar esses dois desses Assim, ó Não, só um Ó lá Vou colocar aqui embaixo Ó, que uniforme lindo Não, mas é na Marinette Querida Pera aí Vamos testar Vou pegar a Marinette Ó O uniforme dela Então agora Vamos fazer calça Pro uniforme dela Bora lá Então bora lá Uma calça Larga ou fina? Larga Gosto muito de calça larga Ó, a blusa dela Eu queria um jeans Sabe? Jeans normal Assim, azul E no meio mais Claro Pera Então azul mais escuro E no meio Esse aqui Não sei Não sei o que eu faço Vou colocar então mais escuro no meio É, deixa eu ver esse Não, muito verde Ah, pronto Calça Eu não queria uma estampa Vamos ver se a gente acha uma bem Ó, esse aqui É diferente Olha lá Ai, eu não sei não Acho que eu não vou colocar É, deixa eu ver esse daqui Que eu gostei Eu vou colocar Oh Olha lá Pronto E agora uma estampa Não sei o que poderia Uma calça com estampa Vou colocar esse aqui, ó Colocar uma estrelinha no joelho Gente Gostei Gostei Tô nem engano Eu queria colocar esse coração aqui, ó Aqui Onde que poderia Se eu colocar vários corações coloridas Gostei Pera Também Precisamos Atrás Atrás Pera Precisamos de mais corações aqui na frente Aí, agora aqui atrás A gente começa com o amarelo Depois o azul Depois o rosa E depois Amarelo Prontinho Nossa Muito chique Muito chique Agora Se eu ia combinar com a parte de cima Eu amei Olha Combina com o sapato da Zoe Gente Que perfeito Eu amei Eu amei essa calça Eu amei essa calça Gente Eu fiquei chocada Eu amei Pera aí Que agora eu quero ver a Marinette Ela tá desfila Ai Que susto Olha É um bonezinho Talvez combine com a roupa Não Mas Mas Então Gostei E tchau Três de vocês Vocês Olha como ela desfila Tô indo pra escola Tchau Mua Ui Tô atrasada